Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, eu me chamo Aline. Prazer! E seja sempre muito bem-vindo aqui nesse canal. No vídeo de hoje, vou compartilhar com vocês a abertura da caixa da campanha 16. Eu fiz um peça já, recebi aqui já hoje. Hoje é sábado, o dia que eu tô fazendo esse vídeo. Tá aqui, boletinho, tá certinho. Recebi hoje, no sábado, duas caixas que eu vou compartilhar com vocês. Estão bem pesadas. Tinha algumas promoções, então eu precisava reabastecer o meu estoque. Já aproveitei e pedi pelo peça já. Já vou antecipando pra vocês uma novidade. Eu comecei, eu me tornei na campanha 15. No final da campanha 15, eu me tornei uma empresária da Beleza Avon. Então, assim, agora eu tenho uma equipe que eu vou começar a desenvolver. Inclusive, eu fiz um cadastro no nome do meu esposo. Pra entrar como representante em uma estrela, pra ver como funciona. E ver como que eu consigo ajudar as pessoas a tentar subir de nível. Já fiz o meu primeiro vídeo. Não postei ainda, mas eu já fiz, tá? Aqui, falta editar e postar, mas eu vou fazer. Algumas coisas que eu peguei, porque eu vou tentar subir de nível junto com a minha equipe. Com os meus representantes em uma estrela. Mas eu não vou abandonar o meu comissionamento de 5 estrelas. Então, eu vou sempre fazer o meu pedido pra reabastecer o meu estoque pela minha conta, né? Mas eu vou tentar fazer um pedido sempre no valor mínimo pra poder subir de nível junto com a minha equipe. E ver promoções que eu acho que vale a pena pra todo mundo, tá? Bom, mas é isso. Vamos ver o que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês. Porque como é o meu primeiro pedido como empresária, eu quero saber, eu tô super curiosa pra saber se tem alguma coisa que eu ganhei. Algum material, enfim. Eu já vi que tem algumas coisas aqui, ó. Tem o incentivo, que eu acredito que é o incentivo do PIB, porque eu sempre respondo aquela pesquisa que eu recebo. A Avon, ela escolhe algumas pessoas pra responder uma pesquisa do PIB, que se chama PIB, né? Que é pra você dizer a sua intenção de compra na próxima campanha. Se você responde e você se aproxima bem do que você colocou, você sempre ganha um brinde na caixa. Então, aqui já tá dizendo que eu ganhei um condicionador Ultimate Shiny. Eu acho que é o nome. Vou mostrar pra vocês quando chegar. Fora isso, eu tô vendo que eu ganhei uma pasta empresária da beleza, tá? Que eu não sei o que é, mas provavelmente foi o que eu ganhei. E tem algumas coisas que eu vou descobrir junto com vocês. Gente, já vou aproveitar. Eu, como empresária, eu tenho uma equipe aqui na região onde eu moro. Eu moro na zona sul de São Paulo. Então, eu atendo essa região, porém, eu faço cadastro a nível Brasil. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar na descrição o link pra quem tiver interesse em fazer o cadastro. E se você tiver interesse, você faz o cadastro pelo meu link. E tá tudo certo. Se precisar de suporte, eu também posso te ajudar. Pelo menos na questão do cadastro. Depois que você tiver o seu cadastro, você vai, provavelmente, você vai ter o apoio de uma empresária que mora mais perto de você. Mas, pelo menos, esse primeiro contato, que é o do cadastro, eu consigo te ajudar, tá? Então, eu vou colocar o link na descrição e o número do meu celular. Porém, nesse número, eu só atendo pra cadastro. Se você for me mandar mensagem que não seja relacionada a cadastro, infelizmente, eu não vou conseguir te atender. Até porque eu tenho uma equipe de mais de 200 pessoas na Avon. Então, eu não daria conta de atender a minha equipe e mais pessoas que queiram falar de algo que não seja relacionado a Avon, tá bom? Mas é isso. Vamos lá. Vamos abrir a primeira caixa. Gente, conforme vocês vão tendo dúvida, vocês quiserem saber alguma coisa, sempre escreve nos comentários. Porque, assim, eu não conheço muito essa questão de ser empresária. Eu sou nova nisso. Então, às vezes, a sua dúvida pode até me ajudar, porque eu posso ir atrás da informação pra passar até pra minha equipe. Então, sempre que vocês tiverem dúvida, vocês podem escrever aí. Conforme eu vou podendo, eu respondo, tá? Plástico, bolha. Vamos lá. Pedido grande esse aqui, ó. A caixa. Vou mostrar pra vocês. Vou tentar ir aos poucos, olha. Eu peguei isso aqui, é um creme esfoliante para os pés. Peguei 20 unidades desse creme hidratante de hidratação intensa. Na verdade, eu queria pegar 10, mas eu coloquei 20 sem querer, mas não tem problema. Eu acho que eu consigo vender sem dificuldade, porque tava um preço bem legal. Então, tenho 20 unidades desse aqui. Vou até dar uma olhadinha por alto, porque provavelmente não dá pra mostrar todos os... Tirar todos os cremes pra mostrar. Tenho aqui uma tinta preto intenso. Esse aqui é uma venda. Tenho uma tinta chocolate 6.7, tá? Tenho uma venda de um creme hidratante para os pés, tá? Que é o creme do dia, que é com... Que é um creme desodorante de hidratação profunda para os pés extra secos com manteiga de karité. Esse creme é muito bom, mas é uma venda que eu tenho, tá? Será que esse aqui foi meu brinde? Porque eu não lembro de ter comprado essa máscara que tava escrito. Será que é isso? Deixa eu dar uma olhada aqui de novo. Então, o meu tava escrito condicionador de mate de charme, enfim. Mas eu recebi esse condicionador de extra brilho. Eu não sei se é a mesma coisa. Porque geralmente quando é um condicionador da linha Advents Techniques, vem escrito assim. Mas deve ser esse creme, enfim. Vamos lá. Tenho creme restaurador. Óleo de coco. Isso aqui é pra minha loja da Shopee. Tô conseguindo vender bem eles lá, tá, gente? Mas eu vendo com preço mais em conta. Mas eu gosto de sempre estar pedindo e colocando. Porque eu sempre consigo lucrar 5, 6 reais, 7 reais em um. Então, assim, pra mim, só pegar, colocar lá e postar, ganhar 6, 7 reais em um, ainda tá valendo a pena, entendeu? Então, eu acabo pegando algumas coisas pra colocar lá que eu vejo que dá pra ter um lucro assim. Porque eu acabo lucrando na quantidade, não no preço. Porque, por exemplo, se eu faço uma venda muito grande, muitas vendas num mês, depois, se você for juntar esses valorzinhos quebrados, dá um valor legal. Teve um mês aí que eu consegui lucrar em torno de 800 reais só em vendas, devido à quantidade de produtos que eu coloquei lucrando 5, 6, 10 reais. Teve produto que eu coloquei lucrando 3, enfim. Mas aí deu um valor legal no final do mês, tá? Tenho esse aqui, que é um creme relaxante, que é erva doce e lavanda. Tudo de 750 ml. Mais uma unidade de coco. Um nutritivo, que é manteiga de cacau. Vou colocando aqui do lado. Mais um outro relaxante. Lavanda e erva doce. Aqui vamos ter um desodorante corporal em spray. 300 quilômetros, max turbo, tá? É uma venda esse aqui. Quando eu não falo que é venda, é porque é pra colocar na minha lojinha, tá? Aqui é um desodorante. Esse aqui eu comprei pra eu usar. Tá? Uma consultora minha me falou que esses desodorantes de erva doce são muito bons. Eu nunca tinha usado. Eu gosto de desodorante Rolon, mas o de erva doce eu nunca tinha usado. Ela me falou. Resolvi comprar e testar pra ver se é isso mesmo que ela falou. Tenho duas caixas de sabonete aqui. Uma da Divina Gloriosa e Gloriosa Venda, tá? Foi uma venda que eu fiz. Minha tia que comprou. Esse aqui eu nunca senti a fragrância, não conhecia. Tenho esse aqui também, que é também uma venda, que é atraente e deslumbrante. Esse aqui eu já conheço. Inclusive, eu acho um dos melhores sabonetes da linha Encanto é esse aqui. Eu quero só descobrir se o novo, aquele azulzinho, se ele é melhor que esse. Mas, por enquanto, o amarelinho é o que eu acho mais legal. Ó. Na caixa só vai ter mais desse creminho pro rosto de hidratação intensa, tá? Esse creme, ele é pra todos os tipos de pele. Mas quem tem a pele oleosa vai gostar muito dele. Eu já testei porque ele tem um efeito mate. Ele é super sequinho, então vale bem a pena, tá? Então, são cremes que eu vou colocar na minha lojinha da Shein. Minha segunda caixa, bem pesada também. Vamos abrir. Vamos abrir. Mais plásticos. Aí temos aqui. Campanha 18. Veio toda dentro de um saquinho, tá? Então, tem a revista Moda e Casa, de cosmético e a do consultor. Gente, eu ganhei algumas. Eu acredito que seja pra eu distribuir pra minha equipe. Depois eu vou contar quantas pentes. Tem bastante. Então, vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Vou mostrar primeiro os produtos, depois eu mostro o que é da empresária. Tenho aqui um shampoo e um condicionador da Naturals Cabelo, que é nutrição e brilho, o shampoo e o condicionador. Este aqui vai pra minha lojinha, tá? Comprei duas caixas de sabonete desse lançamento aqui. É uma venda, tá? É glamurosa e cativante. Eu comprei o hidratante na campanha passada e eu achei ele muito cheiroso. Como o sabonete estava de promoção, eu resolvi pegar pra testar. Muito cheiroso. Muito cheiroso. Muito cheiroso mesmo. Vale a pena. Eu gosto muito do amarelinho, mas esse azul também chegou aí pra ficar, pelo menos no meu gosto, tá? Peguei uma unidade do Cegno, desse verdinho, que é o Impact, que ele é um lançamento da linha Cegno, tá? Então, você pode comprar no pré-lançamento. Tem uma promoção muito boa. Independente de qual nível de estrela você é, você consegue comprar ele com preço bem acessível e você consegue lucrar bem. Então, eu peguei uma unidade aqui. Comprei, inclusive, a amostrinha pra eu poder mostrar pra quem eu vou vender, né? Já tem uma pessoa em mente. Acho que eu vou mostrar pro meu cunhado, porque ele gosta muito do tradicional. E eu vou mostrar esse aqui. Se ele quiser, será uma venda que eu farei. Se não, vou colocar na Shopee ou vou tentar fazer um incentivo pra minha equipe. Vamos lá. Achei que era maior, né? Um creme pra cabelo de princesas. Esse aqui eu comprei pra minha sobrinha. Eu vi lá, eu comprei, não vou mentir, não usei. Eu comprei pela embalagem. Minha sobrinha adora rosa. Adora roxo. Então, eu vi o creme de pentear, peguei pra dar de presente pra ela. Provavelmente ela vai ver esse vídeo. Então, Helena, esse creme lindo, maravilhoso, é pra você. Quando você vir aqui na casa da titia, você vai ganhar esse creme, tá bom? Ganhei esse bloco de fitas olfativas. Porque, né, tava uma promoção. Se você comprasse o perfume, você ganhava de brinde essa tabelinha aqui, esse bloquinho. Então, vai me ajudar bastante. Vamos lá. Comprei. É besteira, mas eu comprei. Isso aqui é um separador de gema. Achei até que era maior, mas eu peguei. Porque, às vezes, eu preciso separar a gema do ovo. E é um trabalho, eu não gosto de pegar com a mão. Então, isso aqui vai me ajudar bastante. Isso aqui é uma venda, que é um óleo, um sério de tratamento finalizador, que é um de nutrição completa da linha de Vence Techniques, tá? Tô arrumando espaço aqui pra colocar minhas coisas. Gente, tem muita coisa aqui. Vamos lá. Eu vou ter dez... Eu vou falar porque vai tá jogadinho aqui. Eu tenho dez unidades desse creme aqui, que é da linha Avonquer, que é um anti-sinais. É só do dia. O creme da noite já tá em falta, já tem algumas campanhas que ele está em falta. Eu até achei que estaria disponível eu fazendo a compra no primeiro dia que abriu, mas ele já entrou indisponível. Mas isso aí é um problema de falta de matéria-prima pra fazer esses produtos, tá? Isso aí não tá acontecendo só na Avon, tá acontecendo em vários meios, em vários segmentos, tá? Infelizmente, a gente fica meio frustrada, porque é uma venda que, às vezes, a gente perde, né? Mas não é culpa da Avon, não é culpa... Tem outras marcas que também estão com problema de estoque, mas é devido à falta de matéria-prima. Isso é um reflexo da guerra, entendeu? Tem muitos produtos que a matéria-prima vem desses países que estão em guerra. Então, infelizmente, isso reflete pra nós, tá? Aqui no Brasil. Mas eu peguei dez unidades desse aqui. E dez unidades desse uniformizador do tom de pele, tá? Então, eu vou ter aqui nessa caixa. No meu pedido total, eu tenho dez unidades desse creme do roxinho, que é o uniformizador de tom de pele. Dez unidades do anti-sinais do dia. E vinte unidades do azulzinho, que está ali embaixo, que é o de hidratação intensa. Fora isso, tenho a amostra, a amostrinha do perfume que eu comprei do Cegno. Esse é o do Cegno, porque eu também comprei, acho que eu comprei do Love You. Deixa eu sentir o cheiro aqui. Cheiroso. Bem cheiroso, é um cheiro bem marcante. Gostei dele. Eu acho que eu vou vender com facilidade. Tenho ele... Deixa eu contar quantos kitzinhos que eu tenho pra entregar pra minha equipe. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tenho oito kits. Não vou pegar todos, porque senão vai ficar muito pesado pra eu mostrar. Tenho uma amostrinha aqui do Love You. Deixa eu dar uma confirmada se é ele mesmo. Vi muita gente falando que ele é bom e eu não vou mentir que eu não tinha me interessado a primeiro, de primeira, mas eu resolvi comprar porque eu vi muita gente falando bem. Então, é um perfume bem gostoso. Ele é doce, mas ele é um cheiro bem agradável. Eu usaria esse perfume, tá? Eu não sou uma pessoa muito fã de perfume, eu gosto mais de creme, mas eu usaria esse perfume sim. Ele tem um aroma bem gostoso. Depois eu vejo se a fixação dele é boa também. Recebi as próximas revistas, que é da Campanha 18, tá? Deixa eu olhar aqui pra mostrar pra vocês. Eu tenho bastante coisinhas aqui, bem uns papéis. Vamos lá. Tenho uma pasta, que foi a que eu ganhei como empresária da beleza, tá? Tenho aqui também um folhetinho, que eu vou dar um... deve ser boas-vindas, tá? Tem algumas informações. Isso aqui é só pra empresária, mas vai me ser muito útil. Vou colocar aqui, depois eu vou dar uma olhadinha. As próximas revistas que são Moda e Casa, Campanha 18, a da Consultora, Campanha 18, e tá faltando a próxima. Deixa eu ver se ela tá perdidinha. Achei. A Cosméticos Normais. Essa é a capa, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, mas é esse o meu pedido. É porque aqui tem muito kit de revistas, tá? Que agora eu vou começar a receber, então tá aqui. Vamos lá. E as unidades. Mas é isso, gente. Estou finalizando o meu vídeo por aqui. Esse foi o meu pedido da Campanha 16. Talvez eu faça um pedido complementar, ainda não sei. Vai depender de como vai minha assinatura lá na Shofi. Se precisar atualizar, eu faço um novo vídeo. Mas, por enquanto, é isso. Então, se você não é uma consultora, avô, e tem interesse, vou deixar o meu link na descrição. Você pode fazer o seu cadastro, que você consegue, por esse link, fazer cadastro em qualquer lugar do Brasil, tá bom? Bom, gente, mas é isso. Espero que tenham gostado. Não esquece de curtir o vídeo. Se tem dúvidas ou comentário, escreve na descrição. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau.